Hey, olha aqui de novo rapaziada, trazendo pra vocês mais um episódio do nosso Ninja aqui em Dark Souls 1 E hoje, né, pra continuar a saga do Lindomar, o Sub-Zero brasileiro que na verdade usa fogo porque ele é meio diferenciado A gente vai pra Blighttown, cara Blighttown, também conhecido como o pior mapa do jogo, mapa que fizeram design Eu tenho a impressão de que Blighttown, cara, sem sacanagem, tá ligado aquele clássico de dois anjinhos? Saca? Tipo que fica um anjinho, um diabinho no ombro da pessoa falando o que ela tem que fazer Então, o cara que fez design desse mapa aqui, ele tava com anjinho de férias, tá ligado? Ou seja, só tem o Capiroto, né cara? Porque esse mapa aqui é literalmente um inferno, é chato pra caralho Você não tá entendendo? É muito ruim esse mapa aqui, velho Chegamos! Inclusive tem um NPC aqui, rapaziada Você pode conversar com ele, ele vai lá pra Firelink embaixo daquela ponte Ele vende umas paradas, tipo Gold, Pine e Resina e tudo mais Também vende umas Bottonless Box da vida É, eu vou pegar uma, porque eu gosto disso aqui E cadê? Armas de cristal É, pra você que não sabe, armas de cristal, rapaziada Elas são armas em Dark Souls 1 que você não consegue dar upgrade Só que ela já vem no status máximo, né, dela É bem útil, porque tipo, apesar de ela quebrar rápido e tudo mais Você tem uma arma de nível máximo, caso você queira facilitar um pouquinho sua vida aí Funciona? Não tão bem E bem, o que você precisa saber pra Blighttown, cara? Muita paciência e olha sempre pra baixo Se você for envenenado ou intoxicado, você se fudeu É mais ou menos isso, cara E também, rapaziada, gostaria de dar boas-vindas aí aos novos dois membros aqui do canal Lucas Almeida e Guilherme Félix E aí, meus jovens Sejam bem-vindos ao nosso império Pra você que quer ajudar esse canal Também seja membro aqui embaixo E dá like, compartilha e se inscreve no canal Claro, obviamente Chegamos aqui É, a partir de um certo ponto é interessante você simplesmente sair dibrando tudo, tá? Não tenta matar muita coisa aqui em Blighttown Só esses bichinhos aqui Esses bichinhos aqui você mata porque Eles tão vindo que nem uns bobos, né, cara? A gente pula pra cá Não, não, pra cá não Direção totalmente errada, rapaziada Controverso, vambora Cara, eu não lembro o caminho, velho Eu sinceramente não lembro Ó, é uma coisa em Blighttown Sempre que você vê uma tocha Quer dizer que você pode cair, beleza? Sentar aqui Uma coisa A intoxicação nesse jogo aqui É um negócio que se pegar mata, entendeu? Tipo, é um bagulho ruim Muito ruim Inclusive, eu acho que eu deveria voltar aqui Que eu queria pegar um setzinho, mano Cara, esse lugar aqui é um labirinto desgramento, cara Aqui tem Blooming Moss Esse Blooming Moss, inclusive Vou até colocar ele aqui Ele cura intoxicação, tá? Então se por alguma aventura aí você for intoxicado Você usa o Blooming pra curar O roxinho normal não funciona, tá? O roxinho normal é só pra veneno normal Toxina você vai ter que usar O outro Eita, eita Ai meu Deus É o cachorrinho Rapaziada, mas eu tô perdidaço aqui Ai, 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 ai E aí que tá? Você vai ficar preso num labirinto Subindo as tochas Descendo as tochas Até achar o final da fase É... Eu lembro que tinha um set aqui Que eu queria pegar, cara E eu não tô lembrado Onde que é Eu sei que é aqui no começo Deixa eu ser amassado, rapaziada Ou não, né? Sério que não tem como voltar daqui, velho? Que ideia Ah não, se eu não me engano Aquilo ali não era o set Era a espada, né? Era hiato Se eu não tô enganado Não que eu vá usar hiato Só que como é que fazia agora Pra voltar, cara? Aí, beleza Continuando o mapa padrão Cedibra todo mundo Ai meu Deus Valeu, falou O maluco ficou com medo ali, velho Se jogou lá embaixo É aqui que o negócio complica Tá vendo esse bicho aqui? Essa coisa horrorosa Que a gente não sabe o que é, então Ele droga uma magia legal Na verdade ele tá em cima de uma magia... Tá bom Ele tá em cima de uma magia legal Então vai tacar um foguinho nele Pra ver se funciona O problema é que esse bicho aqui causa um dano Aí, toma dano Morreu E aqui a gente pega Power Within Esse Power Within aqui Ele funciona como se fosse O chama concedo a minha força Do Elder Ring, né? Um buff de dano Só que ele vai drenando o seu HP Aos pouquinhos, beleza? Você vai perdendo o HP aos pouquinhos Ao troco de ganhar um puta de um dano É... Compensa bastante usar isso aqui, tá? É forte pra caramba Mas é aquilo, né, rapaziada? A gente vai usar, vai Em situações bastante especi... Oh, 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 oh Qual é, qual é, qual é? Beleza Rapaziada, rapaziada Cara, não Eu não saio daqui até eu encontrar o que eu quero, velho Olha aí, meu jovem Tá de boa dentro do pote aí, velho? Relaxa, ele tá super de boa Cara, eu tô... Eu tô andando que nem um bobo aqui, velho Aêêêêê É isso que eu queria Meu Deus Agora sim, meu irmão Esse aqui agora vira o verdadeiro resumão, cara É o resumão do ninja de verdade Olha este ninja aqui, rapaziada Agora nós é ninja mesmo, mano É isso que eu queria, cara Tava difícil Beleza Finalmente depois de ficar perdido no labirinto É facinho achar, inclusive Eu trollei, velho Agora nós é ninja de verdade E por ser ninja de verdade Eu tomo café Ansioso, mano Finalmente temos o ninja, cara Faz tanto tempo que eu não jogo esse jogo, rapaziada Que eu até esqueci aonde que ficava o set e tudo mais A gente poderia ter pegado a Yato também Que é uma espada, mas a gente teria que A gente não pode pegar a fogueira, né Porque é meio embaçado O caminho pra pegar a Yato Ok, vamos descendo tudo aqui o caminho E agora a gente entra aqui Na paredinha, olha o Shrek do Paraguai Agora sou ninja, meu irmão, agora sou ninja Ah, não sou ninja, mano, não vai pegar mais eu Desce pra cá, entra pra cá Beleza, rapaziada, a gente chegou na segunda parte Essa segunda parte aqui é o seguinte, tem uns bichinhos que te envenenam Mas tem essas praguinhas aqui, ó Essas praguinhas aqui, taca foguinho só, tá ligado É de boa, a gente só vem a Vral Esses cachorrinhos aqui São mais trabalho, sem sacanagem É o cadáver, não é nem o cachorro de verdade Ah, detalhe, esse set aqui De Shadow, né O Shadow set aqui, ele dá Uma resistência maior A toxina e a veneno, apesar de ele não Dar tanta defesa, né, ele é horroroso Pra defesa normal Chegamos no pântano, desgramento de Blighttown Esse pântano aqui é uma merda, cara Ele te deixa Totalmente zoado Aqui tem um cano que você pode entrar Porque tem uma fogueira embaixo E aqui, rapaziada, é onde a gente vai começar a fazer o farm Qual que é a ideia? Existe uma espécie de inimigo aqui que dropa Titanita É, titanita grande Large, né, pra gente conseguir colocar nossa arma no mais Dez Beleza Pra conseguir fazer isso A gente vai precisar de algumas coisinhas pra Acelerar o farm A primeira delas a gente pegou lá no asilo Que é esse Roasted Iron Ring A gente permite andar aqui no pântano Como se você estivesse normal Então você não tem muito problema Em ficar lento andando nessa parada aqui A segunda coisa é o escudinho Porque o escudinho vai dar regente de estamina Além de conseguir defender os ataques dos bichos Pra poder farmar eles E a terceira coisa é o Heat of Kindling Que a gente pegou do Pinwheel Por quê? Porque agora a gente consegue estourar as humanidades E ter 20 frascos pra não morrer no caminho De ida e nem volta Então vamos lá Eu vou simplesmente estourar as humanidades tudo As gêmeas, né, claro Até eu ficar com mais ou menos umas 13, rapaziada A gente tem 5 6, 7, 8 As 13 Beleza Aí a gente vai vir aqui Vai dar 2 Kindling na... 3, né Na verdade 3 Kindling na fogueira E vai ficar com 10 humanidades Em Dark Souls 1 O item Discovery do seu personagem Aumenta conforme a quantidade de humanidades que você tem Então se você tiver 10 humanidades Você tem o máximo de item Discovery O que significa que os inimigos dropam itens melhor Entendeu? Tipo, eles dropam mais fácil Por isso é interessante você ter Todas as humanidades 10 humanidades ali Agora a gente pode simplesmente Ir Até o nosso farm E como é que esse farm funciona, rapaziada A gente vai andar Pra essa direção aqui Vai sair e andar pra esquerda Você vai chegar na árvore aqui Essa árvore aqui é a árvore que te leva lá pra Ash Lake Beleza? Que é um mapa bem complicadinho Aqui vai ter umas... Essas paga aqui Que são tipo uma lombriga É... Elas são facinhas de matar, tá, rapaziada? Dois ataques vai trevas E elas tem chance de dropar green titanite E titanite large pra gente Que é o que a gente quer Então a gente vai precisar coletar Como a gente já usou uma A gente vai precisar pelo menos 8 aqui Pra colocar ela no mais 10 Que a gente já tem uma arma no mais 6 Então, né? Faltou mais 8 titanitas É... O drop rate é bastante alto com 10 Com 10 humanidade Então, tipo assim Não vai demorar muito Até você conseguir ter arma mais 10 Beleza? É só você ter paciência Você volta, bate aqui Tem algumas titanitas jogadas também Tipo, que não é drop desses bichos aqui Vamos ver umas titanitas sobraram aqui, ó Já dropou uma já Large titanite shard Vambora Extremamente interessante, beleza? Outra large titanite Já foram duas Das 8 Faltam 6 E com 20 frascos de estros A gente consegue ficar vivo Mesmo tomando bastante dano E tomando veneno Hello Hello Apesar de eu falar que o drop rate É bastante alto, tá, rapaziada? Você tem que levar em consideração Que a gente tá com 10 humanidades E ainda não dropou tanto, assim Isso aqui é aquele farm que pode durar de 5 minutos A mais ou menos até 1 hora Dependendo da sua sorte, né? Tem mais uma large titanite nesse canto aqui, tá? É aqui Beleza, com isso aqui faltam 5 Aí o que a gente faz? Matou tudo? Volta pra fogueira Lá longe, é, pois é É bem longe, mano A gente vai voltar pra fogueira E ficar indo e voltando, rapaziada A gente vai ficar matando esses bichos aqui Até a gente conseguir o suficiente Pra upar nossa arma por mais 10 Lembrando que se você estiver buscando Green titanite Eles também dropam, tá? Titanita verde E normalmente quando eles dropam Titanita verde Eles dropam 5 de uma vez Então, tipo, é muito bom Farmar green titanite aqui E é isso Vamos voltar pra cá Senta aqui Já pode até melhorar a arma agora Na real Cadê aqui? O Tigatana mais 6 Vamos pra mais 7 Já estão tomando hit kill com a mão só Aí, mais uma pra gente Beleza Another one Beleza Falta 3 Opa, faltam duas, rapaziada Beleza Vamos ter que resetar mais uma vez Ok, faltam mais duas Pra gente conseguir colocar no mais 10 Poxa, tu veio atrás, mano? Como assim, mano? Qual é a? Qual é a de vocês? Essas coisas horrorosas Ai, ó Green titanite Vezes 5 Mais raro de dropar Mais dropa 5 de uma vez Beleza Falta uma, rapaziada Será que eu vou ter que fazer mais uma viagem ainda, véi? Sacanagem Dropa uma vez pra mim, né? Exatamente Eu vou ter que fazer mais uma viagem Se você estiver mais pra frente no jogo Se você estiver chegando em Saints Fortress e tudo mais Você consegue usar o anel Da serpente dourada também Que, tipo Se você combinar com as 10 humanidades Você consegue um item Discovery suficiente Pra eles dropar basicamente sempre, tá ligado? É muita coisa Aê, moleque Vambora Pegamos a última Cerca de 3 runs e mais 2 bichinhos Facinho Durou em cerca de 10 minutos Esse farmzinho aqui Bem de boa Inclusive, se você estiver com uma arma de dragão em mão Você pode seguir esse túnel aqui até o final E pegar dragões que eu não vou pegar Porque eu não vou usar nenhuma arma Que precise dessas paradas aí Colocar ponto em HP Beleza Ah é, e tem que upar arma, né? Não adianta nada pegar o negócio pra upar arma mais 10 E não usar ela pra colocar arma mais 10, né? Vem cá, o Tigatana mais 10 Beleza, agora a gente precisa de Chunk Pra colocar ela no mais 15 E depois de Enorondo só, rapaziada A gente vai chegar nesse ponto Na verdade dá pra pegar antes Mas é meio complicado Eu acho que eu vou fazer isso Talvez Ai, fomos invadidos pela Mildred E aí, Mildred? Chega mais, minha via Minha fia Ah, agora a nossa arma tá mais 10 E você não tanca Não tem como você tancar, minha fia Problema agora é A gente tá cheio das humanidades Se a gente morrer duas vezes Não é perto de tudo Aquilag tá pra aquele lado ali Você vai ver Um lugarzinho Tem um buraquinho ali, ó Não sei se você tá vendo a montanha Que dá pra você entrar Toma cuidado Tem um bicho aqui que taca a pedra Eles são os malucos do Olha a pedra, né, mano? Olha a pedra Não tacou, velho? Às vezes eles correm pra te bater com a pedra Às vezes eles tacam a pedra em você Tipo aqui Tipo agora Mas nada demais Aqui é o seguinte Tá cheio de uns bichos aqui dentro Toma cuidado com a maldição Da cabeça de ovo, tá? Porque existe uns inimigos aqui Que te dão esse tipo de maldição Você ficar, tipo, atacando esses bichos aqui Normalmente eles não fazem nada contigo, tá ligado? Só que tem uns bichinhos aqui Que são um saco, velho Não mata essas pragas aqui Um chatão Aqui você pode invocar a Mildred Pra te ajudar É o que eu vou fazer, claro Porque não, né, velho? Vamos sumonar ela aqui A Quileg não é tão difícil, tá, rapaziada? Vamos colocar aqui Curar o envenenamento A Quileg funciona legal Você aplicando choquinho Porque ela é de fogo e tudo mais Ela é meio que um demônio E o raio funciona legal E é o seguinte A Quileg tem um ponto cego, rapaziada Muita gente não sabe Mas do lado da cabeça da aranha Mais ou menos nesse ponto aqui, ó Quer ver? Aqui, ó É um ponto cego Ela não consegue te acertar muita coisa Se você ficar nesse canto aqui Viu? Aí, ó Aí, ó É muito OP Ela tem um ponto cego muito foda Só que tem que tomar cuidado Porque às vezes ela explode Tipo assim Você tem que ficar esperto Quando ela for explodir E você volta pro ponto cego e bate Eu até tomei a última explosão ali só de troll Mas com a Quileg derrotada, velho Ai, Dark Souls 1, né, mano? Os boss cheios dos pontos cegos Fácil demais Com uma arma mais 10 Embuída com choquinho Fica tranquilo A gente vem aqui Puxa E esse aqui é o segundo sino, rapaziada Agora, tecnicamente falando A gente já tá Indo pra Sense Fortress E aqui é o seguinte, rapaziada Você tem um caminho aqui, ó Que te leva pra Demon Ruins Que a gente vai pra lá E você tem essa parede falsa aqui O maluquinho não te deixa passar Mas se você conversar com ele Ele te deixa Eu não lembro o que você precisa fazer pra Pra que ele converse contigo Você pode simplesmente fatiá-lo Né, mano? Que é o que eu faria Fatio, mano E cuidado com os bichinhos do cão aqui, velho Essas larvinhas do capiroto Elas batem muito Pega um Egg Vermifugia Que sinto muito com o Egg Por ter matado o seu servo, velho Mas eu quero entrar na sua Covenante Ela deixa, tá? Mesmo você matando o servo Tem que abandonar a Covenante Que você tá, né? Que é a do Shiva E por que a gente quer entrar Nessa Covenante, rapaziada? Simples Pyromancy Great Chaos Fireball Também conhecido como A piromancia Marbolada de bola de fogo Que tem no jogo Você pode, inclusive Oferecer humanidades pra ela Pra subir de nível na Covenante Não recomendo Você pode usar Fire Keeper Soul Pra melhorar, né? As paradas aqui Você pode matar ela E pegar uma Fire Keeper Soul Porque ela é uma Fire Keeper Beleza Você consegue fazer isso Não recomendo Porque ela vai desativar Essa fogueirinha aqui Você desativar essa fogueirinha aqui Rapaz Só se você Se bem que não Você pode pegar a fogueira daqui E matar ela do mesmo jeito Mas eu não gosto De ficar matando ela E desativando a fogueira, né? Uma fogueirinha Tem um boss ali no fundo O nome dele é Seaseless Discharge Nome mó aleatório A gente coloca aqui Vamos colocar pelo menos 30 pão de HP Depois ela começa a enfiar tudo em destreza E esse boss Ele tem um segredo, rapaziada Como é que funciona ele Quando você vem aqui pela primeira vez Você tem Um set de Piromante no final Ele não te ataca, tá? Você pode entrar aqui e ele não te ataca No final do caminho Tem um set de Piromante Que é meio que da Mulher dele Eu não sei se é da mulher dele Da irmã dele De alguma coisa que é dele Algum parente dele aí Se você pegar o set Ele fica puto com você E começa a te bater Se você conseguir chegar De lá Até aqui o comecinho Do level Aqui da arena dele Depois de ter pegado o set Ele meio que consegue Tomar um hit kill É meio que um puzzlezinho Que você consegue dar hit kill nele Só que se você morrer Depois de pegar aquele bagulhinho ali Não adianta Você não vai conseguir mais matar ele Do jeito cabaço Que a gente vai matar, entendeu? Então você não pode morrer Indo Você não pode morrer voltando No caso Depois que você pegar o set Esse aqui é o Coisa Horrorosa Também com coisa mais linda Olha que coisa mais linda Bonito, né, velho? E assim que você pegar esse set Aqui ele vai ficar puto, velho Então Pega o set e vaza Valeu, falou Aqui é ladrão mesmo O ninja é ladrão Aqui você volta Beleza Dá uma voltadinha Assim que você começar a correr Porque senão Esse foguinho te acerta Beleza Chegando aqui O Sizilis vai vir Atrás de você E vai falar Minha irmã Devolve 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 o set De piromancer Da minha irmã Me dá Ele pulou aqui Você bate na mãozinha Dois Três Quatro Solado Porque ele cai lá embaixo E morreu Matando ele O oceano de lava seca E você tem acesso A Demon Ruins Porém Demon Ruins É um lugar que a gente Só vai pra lá Depois da gente Ter passado por Enor Londo Rapaziada Senão a gente não consegue Desbloquear A gente precisa do Lord Vessel 30 de HP Agora é só Sair enfiando tudo Em destreza É uma coisa Rapaziada Como eu disse pra vocês Você pode matar A Quilag ali A irmã da Quilag Pra conseguir pegar A Fire Keeper Soul Eu não recomendo Que você faça isso Justamente porque É aquela Fire Keeper Soul Aquela fogueira ali É a única que você consegue Dar teleporte Depois que você conseguir O Lord Vessel Você não consegue Dar teleporte pra essa daqui Então meio que É bom você deixar ela viva Pra quando você for voltar Não ter que fazer o caminho Pra Blight Town de novo Porque você já vai ter o teleporte Quando você chegar nesse ponto Beleza rapaziada Agora nosso objetivo É voltar pra Fire Link Né cara A gente vai ter que chegar Em Sands Fortress E pra isso A gente vai voltar pra Fire Link Usando um atalhozinho É incrível né cara Como esse jogo Tem uns mapas conectados De uma maneira Que puta merda Na moral É muito foda Aqui a gente tem que Colar no elevador Elevadorzinho Aqui tem uma Fire Keeper Soul De graça Tá rapaziada Pra gente pegar Como sempre né Fire Keeper Soul É um negócio que a gente Quer muito Porque nosso Estus Tá uma merda né cara Tem que passar por esses Maluquinhos por aqui Pega os Blooming Moss Aqui Dá uma passada por aqui Tem que matar Vamos matar todos eles Primeiro Porque senão a gente vai Ser intoxicado E ser intoxicado Não é legal Então vamos né Aí ó Veneno Veneno com toxina Ó o HP como desce Velho Desce bem mais devagar Do que nos outros souls Verdade Mas mesmo assim Não é algo Pra você ficar Olha que safado Ele correu Medroso Aqui a gente pode Cair e matar o cachorrinho E aqui tem Outro cachorrinho E uma cela Cadê? Cadê? Não é nessa cela Sai cachorro E uma dessas celas Aqui embaixo Aqui ó Fire Keeper Soul Beleza Já temos Estus Mais dois Em New London Ruins Tem mais uma tá Dá pra fazer o rush Até no começo do jogo Pra pegar a que tá lá Em New London Eu esqueci de fazer esse rush Vocês até me cobraram rapaziada Aqui em cima Quando você chegar aqui em cima Tem um baú Com a chave Que você vai precisar Pra ir pra New London Se você não tiver a Master Key Se você tiver a Master Key Foda-se Você não precisa nem pegar Essa chave aqui E chegamos em Valley of Drakes Pra você que não lembra Esse aqui Era aquela saídinha E a porta já tá Tá até aberta já Porque eu já abri antes né Senão você teria que abrir Com a chave que a gente pegou Ali em Blast Town E a gente chega em New London De volta Pode pegar o elevador aqui E voltar pra Firelink Shrine Pra resetar nosso spawn lá Que é o que a gente vai fazer né Obviamente Porque não quer morrer Depois a gente vai descer aqui E pegar a Firekeeper Beleza Nesse ponto aqui O Lautrec já vai ter matado A Firekeeper aqui De Firelink Se você não tiver Matado ele Vamos lá tentar pegar A outra alma de Firekeeper Rapaziada Considerações a se fazer Em New London Ruins Antes da gente entrar pra cá né Tem os fantasminha aqui E você não consegue Atacar os fantasmas tá Eles são tipo Inalvejável A menos que Você tem um item Chamado Transient Curse Que na verdade É um item que te faz Possibilita você Atacar fantasma No caso Eles estão aqui Tem dois Beleza Os próprios fantasmas Podem dropar pra você O Transient Dura pra caramba O tempo de duração Desse negócio aqui É gigantesco Você consegue passar o mapa inteiro Usando isso aqui E ao utilizar Você consegue atacar fantasmas Que é o que a gente vai usar Pra não morrer aqui Existe um lugar Olha pro chão Beleza Se você não souber Onde tem Água e buraco E aqui ó Tem uma passagemzinha aqui Você passa por aqui Entra aqui dentro Vai ter uns fantasminha Que vai aparecer na ponte E eles vão te cercar aqui Se você não tiver como matar eles Ferrou pra você Beleza Por isso que eu estourei O Transient Curse E a gente pode vir aqui Mais tarde também Pra conseguir matar Mais dois aqui Dropar o pano Beleza E agora a gente vaza Pra Firelink Claro A gente sentou na fogueira Vamos tacar o meu hardbone Rapaziada Não estou com preguiça Falar com a Anastasia E reenforçar nosso Estus Com as Firekeeper Souls Olha só Mais duas Beleza A gente podia ter matado aqui Lag e pegar uma próxima Ia ficar 4 Mais 4 O nível máximo do frasco É mais 7 E muito bem rapaziada Esse vídeo vai ficar por aqui Agora que a gente está ninja mesmo A gente vai entrar em Sands Fortress No próximo episódio Regaçar Sands Fortress E acabar abo E finalmente Chegar em Enor Londo Então é isso rapaziada Valeu Falou Deixa like Compartilha Se inscreve no canal E também seja membro Aqui do canal rapaziada Valeu Falou E fui